Fala aí, gente, tudo bem? Thiago Salinas de novo, sejam muito bem-vindos de volta. Nesse vídeo aqui, a gente vai aprender como, a partir de um determinado comprimento, obter comprimentos de valor raiz de 2 desse comprimento, raiz de 3 desse comprimento, raiz de 5, tá? E similares. Bom, como é que a gente vai fazer isso, gente? Vamos dizer que a gente tem aqui um comprimento qualquer, tá? Quantos centímetros vale? Não sei, não tenho a menor ideia, tá? Isso para os gregos não era importante. Vamos lembrar que os gregos não tinham uma medida padronizada, tá? Basta lembrar que os gregos afloraram com a geometria, né? 300 anos antes de Cristo, né? Foi o ápice da geometria, no século III antes de Cristo, ali, 200 e pouco. Foi o ápice da geometria grega, então, quer dizer, foi 2 mil anos antes de ter sido estabelecido o sistema métrico, né? Então, realmente, isso aqui, a partir de comprimentos arbitrários, você tem que ser capaz de fazer essas construções, tá? E aí a gente vai se valer, vou botar aqui, tá? Na esquerda aqui, a gente vai se valer de um teorema muito conhecido nosso, que é o teorema de Pitágoras. O que ele diz? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, não é isso que ele diz? Então, a gente vai se valer dessa relação aqui, tá? Para a gente fazer as nossas construções. Bom, se eu quero construir um comprimento que mede raiz de 2 vezes a, basta a gente lembrar que raiz de 2 é a diagonal de um quadrado de lado 1. Então, se eu tenho um quadrado que mede 1 e 1, né? Aqui, os dois lados. Se eu traçar a diagonal, a partir das extremidades, eu vou ter o segmento raiz de 2. Dessa maneira, o que a gente tem que fazer é construir um quadrado, né? Um triângulo, retângulo isósceles, ele serve, né? Que tem como medidas dos catetos a e a, e assim eu me asseguro que essa diagonal, como você queira chamar, ou essa hipotenusa, vai medir raiz de 2 vezes a. Vamos para essa construção? Vambora! Eu vou fazer aqui uma construção. Bom, a gente tem bastante espaço aqui, então eu vou usar esse espaço todo, tá? Eu vou designar aqui um ponto, a partir do qual eu vou construir uma perpendicular. E é nessa perpendicular que eu vou trabalhar. Então, com uma abertura de compasso qualquer aqui, tá? Eu já vou pegar dois pontos dessa reta, e aí ampliando um pouquinho a abertura desse compasso, eu vou posicionar a ponta seca e vou construir uma mediatriz aqui. Tão falada mediatriz, tão combalida, né? Tão cansada de guerra mediatriz, né? A nossa eterna aliada em construções geométricas. Beleza! Eu até fiz uma redundância aqui, né? Eu construí um ponto a mais, não precisava, mas isso não vai interferir na nossa solução em absolutamente nada, tá? Então, vamos pegar aqui com uma lapiseira comum, passar. Pronto! A gente tem uma perpendicular aqui, tá bom? Agora, o próximo passo é a gente transportar esse segmento A posicionando a ponta seca em uma extremidade e posicionando o grafite na outra extremidade. Mais ou menos assim. Perfeito aqui. Então, eu vou passar aqui pelo centro, né? Dessa... Pela interseção dessas perpendiculares aqui. Fiz dois segmentos que são perpendiculares e equivalem a... E eles vão ser os catetos do nosso triângulo retângulo isósceles. Portanto, se eu traçar uma hipotenusa ou uma diagonal desse quadrado de lado A, como queiram, eu vou ter um segmento que vale A vezes raiz de 2. Seguindo aqui. Agora, eu vou construir um segmento que vale A raiz de 3. Vamos fazer umas continhas? Se eu quero construir um segmento que mede A raiz de 3, então eu quero construir uma hipotenusa cujo quadrado vale, por exemplo, 1 ao quadrado, né? Um dos catetos vale 1 e o outro cateto vale raiz de 2. Concorda comigo? Por quê? Porque aí eu vou ter que A ao quadrado é igual a 1 mais raiz de 2 ao quadrado, que é 2, que é igual a 3. Se A ao quadrado é igual a 3, A é igual a raiz de 3. Faz sentido? Beleza. Então, eu vou pegar esse segmento aqui, que eu já determinei como A raiz de 2. Abrindo o compasso. Show de bola. Encontrei aqui. Eu vou transportar esse segmento para cá, para a nossa reta aqui. E aí, lembrando que esse cateto vai medir 1 e esse cateto que eu transportei vai medir A raiz de 2, né? Então, essa nova hipotenusa que a gente determinou vai medir exatamente raiz de 3. Show de bola. E para terminar, a gente vai fazer a construção do A raiz de 5. Bom, o A raiz de 5, ele vai ser equivalente à hipotenusa de um triângulo retângulo, cujo cateto, né? Um cateto vale 1 e o outro cateto vale 2, tá? Você pode fazer a prova aí. Eu só não faço aqui para não estender muito o nosso vídeo. Então, eu vou transportar novamente esse segmento A. Aqui, tá? E aqui, lembra que eu já tinha feito esse segmento A aqui? Eu vou fazer ele de novo para ficar com um dos catetos igual a 2A. Então, aqui vai ser 2A e aqui vai ser A. Se eu pegar essa nova hipotenusa, ela vai necessariamente, senhoras e senhores, valer raiz de 5 vezes A. Que lindo, hein? Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.